Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Esse é um ano eleitoral e eu quero falar com você. Nós vamos ter eleições para presidente da República, um senador, toda a bancada federal do Pará, deputados estaduais e governador do Estado. Está na hora de escolher. Escolher o futuro, escolher o que é melhor e também fazer uma avaliação para não ser injusto com os atuais mandatários. Será que eles foram bons mandatários? Será que eles fizeram tudo aquilo que eles prometeram? Nós pagamos o salário deles, a verba de gabinete, os assessores, o carro, o avião, tudo o que eles precisaram para fazer um bom mandato. Nós pagamos com o nosso dinheiro, com o nosso salário, com o nosso imposto. E aí, será que eles fizeram tudo aquilo que nós gostaríamos que eles tivessem feito? Vamos avaliar juntos, eu e você. Você entra aqui, comenta, compartilha e me dá ideia. E eu vou falando aqui ao longo desse tempo, para que a gente possa juntos, eu e você, esclarecer o maior número possível de eleitor e fazer com que o eleitor paraense tenha boas escolhas, porque isso vai ser bom para mim e isso vai ser bom para você. Uma boa Assembleia Legislativa que fiscaliza o dinheiro, que faz leis boas, ajuda a gente a superar a pobreza, a miséria, cuidar bem do meio ambiente, melhorar a vida de cada pessoa, a educação, a saúde, o futuro da nossa gente. Então, vamos juntos? Você topa, eu topo. Comente aqui, coloque a sua ideia.